E aí telespectadores, tudo bem? Hoje eu estou aqui de novo em mais um episódio de Gangstar Vegas Eu vou trazer pra você aqui mais algumas missões do Gangstar Vegas, beleza? Então vamos lá, vamos abrir o mini mapa Ok, agora vamos ver qual é a nossa próxima missão Deixa eu ver aqui Um repórter está fazendo perguntas demais Frank quer ele morto Não, ok, vamos lá Vamos ver aqui Ele tem esse carro aqui? Não, não vai fugir Vou pegar o carro pra me pegar V E beleza Parece que ele quer que eu vou até o Distrito Industrial Então vamos lá Vamos ver o que ele vai querer Acho que ele quer que eu mate alguém Eu não sei mais ou menos o que ele quer Então vamos lá Vamos seguir essa trajetória que está aqui no GPS Apesar de ser um caminho bastante longo Mas eu vou seguir o GPS, caralho! Sai da pista Ok, vamos voltar de novo da pista Vamos vir devagarzinho Esse carro é muito rápido Não tinha percebido que eu peguei um carro rápido Ok, vamos tomar cuidado pra mim não acabar destruindo esse carro E vira aqui Opa! Estou quase chegando Está perto Falta só 100 metros Menos de 100 metros Mas é logo ali Vira aqui E beleza, cheguei Posso te ajudar com algo? Estou aqui por causa do Frank Frank Valiano É isso, é isso A coisa que eu estou escrevendo? Porque, ah, eu não Eu, 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 eu posso Eu, eu, eu posso Eu, eu, eu posso 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 Ok, agora eu tenho que matar aquele cara Eu não sei se eu uso Porrada ou se eu uso arma Eu acho que não pode usar arma Eu tenho que ir atrás dele Então, ok, cadê ele? Cadê? Sumiu? Ele está ali Vamos lá, corre, corre, corre Vamos pegar aquele cara Não deixa eu fugir Não posso deixar ele fugir Corre Ok, fiquei cansado Vai, descansa rápido Ele está aqui Vem cá Vem cá Vem cá Você não vai fugir Ih, caramba Será que ele morreu? Não morreu ainda Beleza Você vai morrer Ih, beleza Tem um monte de policial aqui Caramba Não ataca o policial Agora eu tenho que fugir da polícia Ok, não vou atacar o policial Deixa eu fugir dessa polícia Senão vai aumentar meu nível de procurado Deixa eu ver se eu consigo pegar meu carro O meu carro está logo em frente Vamos lá, corre 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 que a polícia está atrás de mim Rápido Vai, 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 vai Corre, corre Entra no carro Agora eu vou fugir dessa polícia Até que foi legal ter pegado o carro rápido Porque para fugir da polícia é mais fácil Vamos, vamos, corre E beleza Já fugir da polícia Foi rápido Essa foi fácil Deixa eu ver se vai ter mais alguma missão E ok Essa foi bem simples Consegui completar a missão Só foi mesmo matar aquele cara E ok Opa Vira Agora vamos ver qual é a nossa próxima missão Aqui no Grand Star Vegas E beleza Agora saiu três novos ímpones ali Tem o Bzinho O F E tem o W ali Que eu não sei quem que é Eu acho que o B é dos capangas de Frank Mas vamos ver aqui Vamos ver qual missão que eu vou escolher aqui Eu acho que eu vou nesse Deixa eu ver aqui Eu acho que eu vou no Bzinho Acho que eu tava indo no B Eu vou sempre no B Beleza Vamos lá Vamos ver o que esse B aqui quer Vamos lá Benny precisa de sua ajuda Para proteger o território de Frank Ok Vamos lá Ok De novo é o telefone Ih caramba Cadê meu carro Deixa eu pegar um carro aqui Ok Agora eu tenho que ir pro cassino Em menos de dois minutos Eu tenho que ser rápido agora Corre corre Vamos entrar por aqui Vamos pegar o atalho Tomara que isso aqui tem saída Tem que ter saída Eu entrei num local muito ruim Mas é por aqui mesmo Ih caramba Eu entrei num lugar muito ruim aqui Eu tô perdendo tempo Não vai ser legal Não vai ser legal Eu entrei aqui Não foi uma boa ideia Eu tenho entrada aqui Ok Vamos sair daqui Não Eu quero sair daqui Tô perdendo tempo Que droga Não, não Vou ter que ir pro pé É aqui Meu carro ficou preso aqui dentro Senão eu vou perder a missão Vamos correr Corre, corre, corre Que droga Que droga Eu entrei num lugar errado aqui Não devia ter entrado aqui Não sei o que que eu fiz pra entrar ali Eu tenho que vir por aqui Esse carro tem que parar Não Ele me atrapelou Que merda Beleza Tá vindo outro carro ali Eu vou ter que pegar esse caminhão aqui Esse caminhão aqui Eu vou ter que pegar ele Tem que correr pro cassino Eu acho que eu não vou conseguir chegar a tempo Que bosta Vamos lá, vamos lá Corre, corre Eu já tô perdido aqui Eu não tinha que pegar esse local aqui Eu perdi muito tempo pegando esse local aqui Que droga E ok Que merda Eu vou perder essa parte aqui de novo Vamos lá, corre Não vai dar nem tempo Beleza Eu vou parar o vídeo aqui E quando eu chegar lá Eu volto o vídeo Beleza galera Voltei aqui Estou quase chegando no cassino Dessa vez eu fui no caminho certo E agora deu certo Beleza Vamos lá Beleza Chegou uns caras ali Será que eu tenho que eliminar Beleza Eu tenho que eliminar esses caras Ok Vai lá Toma Toma Ok Ok Não mira no só um não Mira naqueles que estão fora Vai Ih, travou Ok Vamos esperar um pouquinho Porque eu cliquei em alguma coisa errada aqui Sempre tem esse problema Então beleza Voltou normal E vamos lá Vamos atirar esse aqui Esse aqui tá fora Já era Tem mais um cara ali Esse cara aqui tá vindo pra cá não É uma moto Tá vendo? Tá mirando na moto Não quero que você mire na moto Mira na minha Mira Vai Esse aqui Toma Já era Ok Todo mundo morreu Onde tem mais gente Tem mais gente ali na frente Caramba, tá cheio de gente Esse aqui Vai morrer Esse aí já era tudo Morre Morre tudo Vai, 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 vai Morre, morre Esse aqui também já era E esse aqui também já era Ok Agora todo mundo tá morto Não, não Tem mais gente ali Tem mais gente ali Ok Esse aqui tá vindo pra cá Eu sou o primeiro a morrer Tem um ali escondido Já era Esse aqui também Já era Ok Tá vindo mais gente Tem mais gente ali Não, não Vocês não vão vir pra cá Vocês não vão vir Ok Todo mundo morto E beleza galera Completamos mais uma missão E ok Vamos pra próxima missão A manhã Shooter last night On the Spanish Strip Police dispatch Said the huevos Use an MP5 So So The huevos Get their guns From my guys I cannot allow Them to have Automatics O que significa que eles estão lidando com alguém mais atrás da minha espécie. Eu não deixo eles entrar em um futebol, não em Vegas. Eu preciso saber quem os huevos estão lidando com, quem é a sua conexão. Então você vai passar para a TACO TOWN e você vai kidnap um lieutenant no nome de Frisco. E você vai trazer esse pequeno prigão para mim, entendeu? Ok, telespectadores, agora eu tenho que ir até o distrito industrial. E olha só o carro que eu estou. Meu carro aqui é o mais bonito que tem aqui do Gunstar Vegas que eu achei para pegar. Então beleza, vamos entrar dentro desse carro e vamos bater esse distrito. Vou entrar aqui. Ok, agora vamos dar ré. Podia até contornar, mas eu quero pegar o caminho mais leve. Será que é por aqui? Não, não, não é por aqui. Acho que eu tenho que vir por aqui, tá certo. Estava indo no lugar errado. Beleza, vamos vir por aqui. Vamos pegar esse atalho aqui, não quero fazer essa curva. Ih, caramba. Patinho aqui, desculpa. Agora o que eu odeio é que aqui no Gunstar Vegas tem essa mania que teve lá no GTA San Andres. Pedessem pularem na frente do carro. Então ok, vamos lá. Vamos até o distrito. Esse carro entrou no meio. Me jogou para fora da pista. Maldito. Estou fazendo ela atrasar mais ainda. Acelera. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que virar aqui. Vira, vira, vira. Não encapota. Ok, vamos entrar aqui. Entra. E cheguei, beleza. Ok, agora eu tenho que eliminar esse povo. Parece que eu só estou com a metralhadora. Deixa eu ver aqui. É, eu só estou com a metralhadora. Então beleza, tem esse cara vindo aqui? Esse cara não vai vir? Tira, 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 tira. Tira desse cara, tira. E peraí, caramba, tem um monte de gente aqui. Caralho, eu estou sendo, me ajuda aqui. Tira desse cara. Tira, tira, vai, morre. Esse cara está vindo. E toma. E tem aquele ali levantando, aquele lá também vai morrer. Toma, metralhadora, morre. Ok, tem um monte de gente ali. Deixa eu rodear aqui. E caramba, tem um cara com espingarda. O que foi aquilo? Tem um monte de gente ali. E essa arma aqui não é boa. Eu tinha uma arma melhor. O que aconteceu com a minha arma? Vamos abrir aqui. Calma aí. Vamos abrir o menu. E o que aconteceu com a minha arma? Minha arma era para estar aparecendo ali. Deixa eu ver aqui. E é essa aqui. Beleza, vamos equipar. Não estava equipada. Eu tinha equipado ela, mas... Ela sumiu aqui do nada. Beleza, eu quero usar essa arma aqui. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. E toma. Tira, tira, tira. Tira aquele lá também. Não adianta ficar escondido. Apareça. Caramba, você tem vida finita. E toma. Beleza. E travou, caramba. Não trava. Volta de novo. Beleza. Tem mais aquilo ali. Acho que aquele ali é o último. E já era. Ok. Ele está fugindo. Não posso deixar ele fugir. Não posso deixar ele fugir. Vamos lá. Acelera, acelera. Vamos atrás dele. Passei por cima de uma pessoa ali, mas tudo bem. Vamos lá, vamos lá. Atira nele, atira, atira, atira nele. Não é para eu passar ele. Caramba. Cadê ele? Cadê? 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 Atira nele. Vai, vai, vai. Atira, atira, atira. Não deixa ele fugir. Não deixa ele fugir. Eu tenho que cercar ele. Eu tenho que tirar ele daquele carro. Beleza. Vamos vir aqui. Não vamos deixar ele fugir. Não é para eu deixar ele fugir. Beleza. Ele está tentando fugir. Ele está tentando fugir. Vamos tentar tirar ele desse carro. E beleza. Vai, vai. Tira ele do carro. Vai. Ok. Toma. Você saiu do carro. Você não conseguiu fugir, amigo. Você já era. Agora eu tenho que acertar ele. Vai. Vai na porrada. Ok. Vai na porrada. Toma. Toma. Não adianta. Não adianta. Você vai morrer. Aí. Toma. E você já era, amigo. É. Consegui completar a misão. Beleza. Ok. Agora eu estou com... Deixa eu ver. Eu estou com esse carro. O que eu preciso falar com o Frank. Então, beleza. Vamos lá. Vamos lá com o Frank. Caramba, esse carro não é tão bonito. Pira. Beleza. Estou quase chegando. Está longa ali. E ok. É aqui. Vamos ver onde eu entro. Cadê? 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 Onde é a entrada? A entrada é essa aqui. E é isso aí, galera. Completamos mais uma missão. E eu vou ficando por aqui. Quem gostou, curta. Adicione aos ouritos. Inscreva-se na nossa página. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau.